Opa! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê louco! Olha isso, pessoal! A vela acesa lá dentro, novamente, cara! Ai, minha nossa! Cara, cê louco! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Opa! Tava aqui ao meu lado! Tava ao meu lado! Tava ao meu lado, cara! Opa! Cara, cê viram isso, pessoal? Cê viram isso, cara? A forma que abriu ali? Eu espero que a câmera tenha pego, cara! Impressionante! Impressionante, cara! Opa! Apareça aqui, eu peço! Que voz, hein? Opa! Opa! Olha aquilo! Olha aquilo, cara! Eolu... 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 Efil... Eolu... Amém. 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 Memória Sobrenatural. Amém. Padre, homem que recebeu a ordenação sacerdotal, é um membro do clero, um sacerdote consagrado por um bispo em tua missão de evangelizar, celebrando a Eucaristia. Um homem com mais de 25 anos, sendo solteiro, com 8 anos de seminário, cursado teologia e filosofia, sendo ordenado diácono, sendo um representante do sagrado, por um chamado de Deus. Igreja é assombrada por um padre. Amém. 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 Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Estou com lanterna nova de testa aqui, ok, pessoal? Estou aqui em frente ao local, ok? Para quem é antigo no canal conhece aqui, é uma igreja muito antiga, onde a história dita aqui do local, diz que aqui foi enterrado um padre, certo? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Estou com lanterna nova de testa aqui, ok, pessoal? E testando lá também. Bom, eu vou estar entrando aqui primeiro pelo lado e depois entrando na igreja. A última filmagem aqui no local foi feito um resgate de uma rosa preta que estava ali. Certo, pessoal? Toda vez que eu vim aqui eu começo a me arrepiar, cara, é impressionante. Eu entro aqui nessa parte onde a igreja está ao lado ali, pessoal. Eu já me arrepio aqui nesse local. O sentimento aqui, cara, é muito forte, vocês não tem noção. Eu acredito que algumas pessoas devem ter sido, muitas pessoas devem ter sido veladas aí no local também. E é por isso desse sentimento aqui de arrepio forte aqui, de uma energia aqui nesse local. Quero dizer para vocês também, pessoal, que eu venho de algumas outras filmagens já gravar dessa madrugada e que eu não trouxe a outra câmera, a Hero Black 11. Estou gravando com essa 9 e a bateria dela está fraca, certo? Se vier, infelizmente, desligar a câmera por falta de bateria é porque eu venho de outras filmagens, ok, pessoal? E não trouxe a Hero Black 11, só a 9. Cara, o sentimento ali naquele local já me arrepiou. Vocês imaginam agora dentro dessa igreja? Bom, vamos lá, mato alto aqui não é legal, mas é o caminho que eu faço. Não é fácil, cara, tem que entrar agachado aqui. Aqui eu já tenho um espaço um pouco melhor. Opa, 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 opa. Isso é louco. Bom, continuando aqui. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, o que que é isso que eu escutei? Ser louco. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Agora eu tô recordando. Eu pisei num prego aqui, ó. Na última vez que eu estive aqui. Opa. Fiz barulha. Opa. Opa, escuta. Escuta. Escuta, 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 escuta. Rápio, rápio. Opa, 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 opa. Vocês estão escutando isso? Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Vocês não tem noção, pessoal. Opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entra em comunicação aqui, espírito. Opa. 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 Acredito ser algo aqui de uma oração. E que havia aqui também uma parte reservada pra as pessoas orarem. Com certeza havia um altar. Se houve aqui algum sepultamento, talvez não tenha nada disso, pessoal. Certo? Eu não posso garantir. Não tenho garantia sobre isso. São histórias que eu ouvi aqui do local. Escuta isso. Olha só. Opa. Opa. Ser louco. Cara. O vento dela veio em mim, cara. Opa. Você é louco! Impressionante. Impressionante, cara. Eu peço licença aqui do altar. Deixa eu ver se não tá rendido demais pra vocês, tá? Vou ter que tirar e ficar só com essa de testa. Essa de testa, a iluminação dela já tá no máximo, tá, pessoal? Não tem como abrir o foco. E também uma parte reservada, tá? Pessoas duraram, com certeza de um altar. Se houve aqui algum sepultamento, talvez não tenha nada disso, pessoal. Certo? Eu não posso garantir. Não tenho garantia sobre isso. São histórias que eu ouvi aqui do local. Escuta isso. Você é louco? Cara, o vento dela veio em mim, cara. Você é louco? Impressionante. Impressionante, cara. Eu peço licença aqui do altar. Deixa eu ver se não tá rendido demais pra vocês, tá? Vou ter que tirar e ficar só com essa de testa. Essa de testa, a iluminação dela já tá no máximo, tá, pessoal? Não tem como abrir o foco. Essa é o que vocês estão vendo aí. Certo? Essa, ó, dá um palmo só de angulatura aqui pra câmera. Eu vou colocar outra, ó. Pra vocês verem como fica maior. Certo? Então é isso. E também não adianta. Eu queria ir fazer isso aqui, ó. Querer colocar todas elas. Colocar todas não adianta muito. Tá vendo, ó? E ainda fica essa marquinha aqui no meio, aqui, ó. Essa marquinha aqui, ó. Vocês tá vendo? Então, é isso que eu falo pra vocês, ó. Isso aqui é o que eu preciso. É o que eu tô usando aqui pra vocês. Vou dar a volta aqui no local. Mantendo essa lanterna aqui também. Eu sei que ela reluz bastante, mas eu vou tirando ela aqui. Você é louco. Olha aqui, ó. Aqui é bem apertado, tá, pessoal? Eu peço licença aqui, ó. Olha isso. O jarro. Vou estar deixando ele no local. Quero mostrar pra vocês como que é apertado aqui, pessoal. Olha isso, ó. Acredito que a câmera deve estar me pegando. Olha aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó? Olha como que é apertado, ó. Olha isso. É bem apertado aqui, pessoal. Desculpa. Tinha algo aqui no meu lado. Rapaz, tinha algo no meu lado aqui, pessoal. Ah, que sentimento horrível de ficar em um lugar assim, cara. Opa. Opa. Olha isso, olha isso. Você é louco. Olha aqui, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cara. Você é louco. Ah. Você é louco. Eu sei que você está me ouvindo aqui. Entra em comunicação comigo aqui, espírito. Opa. É... E... Eu... Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apareça aqui, eu peço que vozes... Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, cara, olha aquilo. Cara, a bateria tá acabando aqui da câmera, pessoal. A bateria tá acabando, cara. Escuta, 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 escuta. Cara, eu vi algo passando aqui, ó. Eu vi algo passando aqui, pessoal. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espinhos sob escuros de cantos e lugares como esse. Entra em comunicação comigo aqui, espírito. Ah, do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante, cara. Ah, 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 ah. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha o tanto que arrascou, cara. Opa, tava ao meu lado. Tava ao meu lado, cara. Ah. Tava ao meu lado, cara. Cara, olha isso! Cara, impressionante. Impressionante, cara. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Cara, vai acabar a bateria! Vai acabar a bateria, cara! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural, vai desligar! Ai, minha nossa! Opa! Batei no final, pessoal! O meu joelho começou a doer bastante aqui agora! Cara, eu tô até mancando, velho! Impressionante o que aconteceu aqui, pessoal! Impressionante, cara! Opa! 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 Eu me viro, cara! Eu me viro, pessoal! Caramba, não, cara! Tô mancando aqui, ó! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Meio mundo negro e silencioso, onde nada mais cresce além da raiva! Pedaços espalhados, pregos oscuros, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Meio mundo negro e silencioso, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Meio mundo negro e silencioso, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Meio mundo negro e silencioso, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Meio mundo negro e silencioso, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Meio mundo negro e silencioso, com a coroa de espião, só pode ter um rei! Música